Banda sim, banda sim, vem Grelin, vem Grelin, boda sim, boda sim, boda sim, boda sim Senta no banco, e assiste o play jogar, é o Lucas de Paula, porra, tenta copiar O TH do primeiro, é o do primeiro, moroco, pás Do primeiro, boda sim, boda sim Novinha da xereca quente, só bandido tá comendo Gosta de sarrar no pente, dos caras do movimento Não tem miséria, não dá perereca, se tá de peça, ela não te nega Não tem miséria, não dá perereca, se tá de peça, ela não te nega Vou dar logo o papo reto, que esse trabalho eu não nego Envolvido, eu quero, criminoso, eu quero Se for tatuado, claro que quero, claro que quero Se for tatuado, claro que quero, claro que quero Se for tatuado, claro que quero, claro que quero Envolvido, eu quero, criminoso, eu quero Se for tatuado, claro que quero, claro que quero Envolvido, eu quero, criminoso, eu quero É o Lucas de Paula, porra, tenta copiar O TH do primeiro Novinha da xereca quente Só bandido tá comendo Gosta de sarrar no pente Dos caras do movimento Não tem miséria Não dá perereca Se tá de peça Ela não te nega Não tem miséria Não dá perereca Se tá de peça Ela não te nega U, U, U Sarrimim, Sarrimim U, 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 U Maracim